Domingo, tem emoção em dobro na Liga Nacional de Futsal. Enquanto a gente se prepara para o campeonato de 2020, vamos rever dois jogos de volta das semifinais de 2019. A partir das 11 da manhã, Pato e Jaraguá. E em seguida, é a vez do duelo entre Magnus e Joinville. Futsal é aqui na TV Brasil.